E o bicho me viu, cara. Cuidado aí, Thiago. Precisa atacar ali na parede. Isso, leva dano aí, vai. Ó, a parede tá perto aí, mano. Mas não gruda a porra do babuí nele. O braço, mano. Ele não para quieto, mano. Aí, ó. Mais uma. Só jogar, mano. Colocar na cauda desse ato. Tá aí. Ficou nervoso, hein, mano. Olha lá, pegou ele e deu um socão em mim aí. Fiquei deitado lá na moita, mano. Deixa eu pegar o item dele aqui. Eita, penca! Toma aí um item aí, ó. Tomei um... Tomei um... Tomei um... Ele me deu um... Uma na cara aqui. Olha isso! Santa Tataruga! Isso! O cara tem o e tá aqui? A de poço pega nele aqui Aí, ó Vem com o pai, mano Nossa Ih, rapaz Pera aí Ai, que merda, mano Tá, penca, foi em mim agora, hein Você não deu o pulo Ai, meu Deus, quase eu entrei num golpe Eu também, quase que entrei no golpe dele É os gatos, mano Deixa eu meter meu manto do Harry Potter Sai, mano Quero ver se eu pulo nele Vem Quero ver se eu monto nele, mano Pensou que ia pegar eu, né Pichei encarnado demais, né Ó, especial Vem com o pai, mano Vem com o pai, mano Vem com o pai, mano Ah, eu tentei combar você Vai dar um golpinho que eu tomei ali já Nossa, mano, dá pra jogar na parede, hein, mano Vamos ficar aqui perto da parede, ó Eu tenho pedra aqui, ó Não, beleza, tá calado Derrubei, vem com o pai, mano Vem com o pai, mano Isso mesmo Isso mesmo Uhul Ó, primeira etapa, ó, que sucesso, hein Ó, caiu pedrinha aqui, você pegou, né Peguei Maravilha, mano Deixa eu afiar o fio aqui Então, eu enfraqueciar, na hora que eu prendi ele na armadilha, o negócio enfraqueceu Vai aquecer, ó, a calda, mano Calda no braço Alguém tem cerco aí? Não tenho não, mano Cara, mas não tem problema não Qualquer bicho que entrar, ele vai mandar pra longe, mano Ele é ignorante É, já tá mandando o ratado Aí, ó O bicho não aguenta, mano Cinco mil, mano Aí, ó Olha lá Não, olha o bicho me batendo, joguinhas Não, não é, não é, é piada, né, mano Não é piada Joguinha já atrapalha pra tarar, hein Ah, mano Que negócio foi esse? Puta, mano Ah, ele tá colocando armadilha de poço Não dá pra colocar agora, não, mano Ah, fui eu que coloquei Até que esqueci Ah, joga na parede Não é eu que tô Vira Joguei, derrubei Caramba Derrubei nada, ó lá Boa Mas caiu Ai, que delícia Olha a armadilha de poço lá Bora lá Cai pra cá, ó Agora tá bonito aqui Ah, ele me agarrou Puta, é agora Ele vai paralisar Paralisa, cacete Não paralisa Paralisou Paralisou Que sorte Eu sou muito um cara sortudo Não sou Agradeça Tá, penca Nossa, usei o Nossa, mano Usei o novo cálter pra sair do ataque dele Boa, o cara montou Olha isso, mano O bicho tá Encapetado Tem cocô aqui no chão Esse aqui gosta de cocô, é? Eu que gosto de cocô O bicho tá Foi suficiente pra mim Enfraquecer a cauda, mano Ih, olha aí Mera, mano Tá duro Nossa, olha Consegui dar uma na cauda Que ele ia querer Ai Nossa, catou ele Não, dá pra jogar Olha, a cauda tá funcionando, mano Tem que jogar ele na parede, mano Entra aí Ah, mano Erraram, mano Não, dá pra jogar ele Ai, joga, joga, joga Ai, joga, joga Eita, nossa O bicho tá louco O bicho tá louco O bicho tá passando mal No final, cara Agora, antes dele fugir, sabia? Qualquer coisa Acho que vai dar pra capturar Eu vou tentar Colocar uma armadilha nele Que eu não coloquei ainda Beleza Eu vou tentar Colocar uma armadilha nele Pera aí Cadê o bicho? Tô nem vendo Eita Ele deu um coito Olha lá Olha lá Eita, nossa Olha que safada Mas pelo menos Interrompeu Oia Por que o rabo dele? Olha lá Que safada Olha a peluge já zoou mesmo O rabo dele, olha Aí, que safada Cadê ele? Nem vi ele agora Nossa, olha lá Vou derrubar ele, olha lá Na parede Uhul É nóis Vem com o pai, mano Olha lá Que isso, mano Tem bagunça Você tem negócio de captura aí? Eu tenho Então vamos lá Vou colocar ele na armadilha, hein Aí, ó Foi Só que capturar Isso, foi muito rápido a armadilha Eita Vou colocar um outro aqui Pronto, foi Boa, time Aí, já olhei Um de primeira Isso mesmo, hein Isso mesmo Ah, mas foi Uma vez que a gente já conhece os movimentos do bicho Dá pra fazer ataques friamente calculados Né?